O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal manteve o afastamento do desembargador que concedeu prisão domiciliar a um líder de facção criminosa na Bahia. Os detalhes com Rocine Gomes. O desembargador Luiz Fernando Lima entrou com um pedido de eliminar para voltar ao cargo no Tribunal de Justiça do Estado. Ele foi afastado por decisão do Conselho Nacional de Justiça em outubro e está sob investigação desde que concedeu prisão domiciliar a Ednaldo Ferreira, conhecido como Dada, apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa baiana. A defesa do desembargador alegou que o afastamento é desproporcional e atinge a honra e as garantias fundamentais dele. Na decisão, o ministro Luiz Fux afirmou que o CNJ agiu no exercício da competência constitucional de fiscalizar a conduta dos magistrados e com base na gravidade dos fatos investigados, concluindo que o afastamento previsto em lei seria necessário e adequado. Fux acrescentou que é descabido tentar transformar o STF em instância recursal das decisões disciplinares do CNJ.